Olá pra você que acompanha a programação especial da Rede Vida de Televisão diretamente de Trindade na Romaria 2014. E vocês já podem escutar a música. Estamos aqui diretamente do Santuário Basílica, onde as pessoas esperam a celebração do meio-dia. Aliás, é uma celebração já bastante tradicional e bem importante. É a celebração que recebe os foliões, a Missa dos Foliões. Quem está ali fazendo o som agora é o coral sertanejo, todo caracterizado e fazendo a alegria dos Romeiros do Pai Eterno que esperam a Missa dos Foliões. Ali no presbitério também, no altar, ele foi todo preparado para receber os foliões. Quem está ali é o Padre Wellington, tem um arco e sob aquele arco vão passar os grupos de folia. Olha só a folia tocando, olha a música. É uma tradição do povo goiano que o Santuário Basílica faz questão de celebrar. O primeiro grupo da folia já está ali, se preparando, eles passam pelo altar, recebem a bênção e louvam o Divino Pai Eterno. Estamos no nono dia da Romaria, reta final. E a igreja está lotada desde o início do dia. Douglas Branquinho, de Trindade, na Romaria 2014. Olá, meu querido Manuel Pai Eterno. Amém.